Oração ao Divino Espírito Santo Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, como devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer. Para a vossa glória e o bem das almas e minha própria santificação. Ó Jesus, toda a minha confiança está em vós. Amém. 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 Amém.